A jovem de 18 anos, mãe da bebê de apenas 48 dias, havia saído de casa no sítio Jurema, zona rural de Belo Jardim, para outro sítio vizinho. E deixou a filha com o companheiro, Josinaldo Luiz da Silva Bernardo, de 27 anos. Ao voltar, encontrou o homem com a criança passando mal. O suspeito e a esposa saíram de dentro da casa por volta das 9 da manhã com a criança desacordada. Ela estava nos braços dele. Vieram para essa sombra aqui, próxima estrada, em busca de socorro. Alguns minutos depois, chegou um Toyota. Então, eles embarcaram nesse Toyota e seguiram por essa estrada de terra aqui, sentido Cidade Belo Jardim. Após 20 minutos, receberam atendimento no hospital da cidade. No hospital Júlio Alves de Lira, os médicos observaram vários hematomas provenientes de estrangulamento no pescoço da criança. A polícia foi acionada e a mãe informou que havia discutido com o companheiro no dia anterior e que, para se vingar, o mesmo agrediu a filhinha durante o banho. Na hora que ele agrediu a filha, ela estava na casa. No momento da agressão, ela disse que não presenciou, mas que ficou sabendo por ele mesmo. Segundo ela, volta e meia se descontrolava, descontava a raiva na menina, não tinha paciência quando a menina chorava. E também por receio, ela havia saído de casa. Segundo ela, informou o medo dele, porque ele havia ameaçado ela. Todo esse quadro de ameaça de medo fez com que ela não denunciasse, não levasse a filha ao médico, mas o quadro se agravou de uma maneira que o próprio pai ontem não teve outra solução a não ser conduzi-la ao hospital. Infelizmente, já chegou em óbito. Em depoimento na delegacia, o agressor disse que fez isso em momento de descontrole. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado para audiência de custódia no Fórum de Pesqueira. O corpo da bebê foi liberado do IML de Caruaru e sepultado por volta das nove da manhã no cemitério de Belo Jardim. A mãe do suspeito disse que ele perdeu massa encefálica durante uma troca de tiros há alguns anos e desde então vinha passando por acompanhamento neurológico. No entanto, a situação dele havia piorado recentemente. Por conta que não está tomando a medicação adequada dele, ele ficou muito perturbado esses dias e acredito que se ele fez isso não foi por ele que ele fez. Eu acho que ele entrou numa crise muito forte para chegar até esse ponto.